Opa 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 Ei, você é a minha? Opa 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 Hum, mas estarão chegando com o mora gueto Opa Opa Su Não Chão 焦 Chão 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 Quero Stay quero 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 Música Stay ghetto Ghetto Stay ghetto Ghetto Stay ghetto Ghetto Stay ghetto 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 Oh, 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 oh Mostra, manda Mandure, maru, xinara, um, malu Shimanan, sholumara Mandure, maru, xinara, um, malu Shimanan, sholumara Mostra, shi Jojina, unashi Kindle, garu, xinara, um, malu Shimanan, sholumara Obrigado.